Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 5 de dezembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Touro, hoje você está envolto em um senso de clareza e propósito, graças à energia transformadora persistente do eclipse solar. Este evento celestial continua a moldar seu caminho, sinalizando um período de justiça e equilíbrio. Você pode ter esperado pacientemente pelo momento certo. E agora, pedaço por pedaço, o universo está se alinhando a seu favor. A maturidade e a realização simbolizadas pela carta Maduration ressoam fortemente. Tudo pelo que você trabalhou, seja na sua carreira, relacionamentos ou crescimento pessoal, agora começa a dar frutos. Como uma árvore oferecendo frutos maduros, os resultados do seu trabalho duro e perseverança estão se tornando evidentes. Esta não é uma transformação da noite para o dia. Touro. Em vez disso, é um processo constante, que se desenrola ao longo dos próximos meses, exigindo tanto seu foco quanto sua adaptabilidade. Sua força está em abraçar a chegada gradual dessas bênçãos, saboreando-as conforme elas vêm, em vez de se apressar. As energias de equilíbrio e justiça são proeminentes. Se você tem lidado com questões legais não resolvidas, obstáculos burocráticos ou situações que pareciam injustas, saiba que a maré está mudando. A justiça, embora lenta, é inevitável e, para você, ela chega como uma série de pequenas, mas significativas vitórias. No entanto, à medida que as bênçãos chegam, esteja atento ao seu impacto. Você pode se sentir sobrecarregado pelas mudanças positivas, precisando de momentos para fazer uma pausa e recalibrar. Aproveite esse tempo para avaliar suas prioridades e alinhar suas metas com as oportunidades apresentadas a você. Por volta do quarto mês a partir de agora, pequenos atrasos ou obstáculos imprevistos podem surgir. Esses momentos, representados pela carta e o colgado, vão pedir introspecção. Eles não são contratempos, mas convites para ver as situações de uma nova perspectiva. Abrace essas pausas como oportunidades para garantir que seu caminho se alinhe com seus desejos em evolução. No sexto mês, a energia muda drasticamente. A carta à estrela anuncia a renovação, esperança e a promessa de novos começos. Seja em sua carreira, relacionamentos ou projetos pessoais, espere novas oportunidades que se alinhem com seus valores mais profundos. Influências tóxicas ou padrões antigos desaparecerão à medida que você se mantém firme em suas decisões e abraça esta nova fase com otimismo. A energia do eclipse é particularmente potente em sua vida pessoal. A menção de um matrimônio sugere compromissos profundos, seja com o parceiro atual evoluindo para um vínculo mais forte ou a chegada de alguém novo que compartilha seus valores. Para alguns, isso pode se manifestar como uma amizade alinhada à alma ou uma parceria profissional. Essas conexões trazem alegria e colaboração, ajudando você a prosperar tanto emocional quanto praticamente. Se você tem desejado mais atenção ou esforço em seu relacionamento atual, essas lacunas começarão a se fechar. Seus esforços para se comunicar e estabelecer limites abrirão caminho para uma afeição renovada e compreensão mútua. Se um novo amor estiver no horizonte, ele pode chegar na forma de alguém com intenções claras e um relacionamento genuíno. Um tema é claro. O que não serve mais a você deve ser deixado para trás. Este eclipse abre caminho para novas possibilidades, mas requer sua participação ativa. Como o imperador, você deve assumir comando, organizar suas prioridades e criar espaço para a energia nova que entra em sua vida. Deixe de lado as dúvidas e mentalidades ultrapassadas. Com esforço deliberado, você se alinhará com as bênçãos destinadas a você. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Touro, a energia de hoje é transformadora e as mensagens das cartas convidam você a abraçar as mudanças que moldam seu caminho. Começando com a torre, há uma forte indicação de que uma interrupção recente ou evento inesperado abalou os alicerces de sua vida. Embora possa ter parecido avassalador no início, essa destruição está, na verdade, abrindo caminho para uma renovação profunda. É uma redefinição cósmica, incitando você a reconstruir com mais força e autenticidade. O carro segue, representando o momentum e determinação. Você está à beira de um avanço significativo, que requer ação focada e fé em sua capacidade de conduzir sua vida na direção que deseja. Seja uma mudança de carreira, um projeto pessoal ou uma meta de relacionamento, a energia do movimento para frente é palpável. Confie que você tem as habilidades e a resistência para navegar por quaisquer obstáculos. O nove de ouros destaca seu progresso e independência. Esta carta celebra suas conquistas e lembra você da abundância que você está cultivando por meio de esforço consistente. Mesmo que surjam dúvidas sobre si mesmo ou fadiga emocional, esta carta lhe assegura que suas ações atuais estão alinhando você com prosperidade e sucesso. No entanto, Demo sugere que pode haver incertezas ou medos persistentes. Correntes emocionais ocultas podem turvar seu julgamento ou fazer você questionar seu caminho. Preste atenção à sua intuição, ela está guiando você pelo desconhecido. Se algo parecer pouco claro ou perturbador, exerve um momento para refletir em vez de reagir. Verdades ou realizações ocultas podem vir à tona, trazendo clareza a questões que o têm incomodado. Finalmente, a Rainha de Ouros fundamenta a leitura com sua energia nutritiva e prática. Esta carta reflete sua habilidade de criar estabilidade e conforto para si mesmo e para aqueles com quem você se importa. Você está incorporando um senso de equilíbrio entre os reinos material e emocional, permitindo que você manifeste resultados tangíveis enquanto mantém a harmonia interior. Hoje, touro, você está navegando no delicado equilíbrio entre finais e começos. A torre sinaliza que uma estrutura antiga em sua vida desmoronou, mas isso está abrindo caminho para o crescimento. O carro e o nove de ouros o encorajam a assumir o comando com confiança, sabendo que seus esforços renderão recompensas. A lua aconselha paciência e introspecção à medida que você avança na incerteza, enquanto a Rainha de Ouros garante que sua abordagem fundamentada e nutritiva garantirá sucesso a longo prazo. Confie no processo e saiba que dias melhores estão por vir enquanto você reconstrói com clareza e força. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte As questões financeiras estão a seu favor hoje. Touro O nove de ouro sinaliza que seu trabalho duro está valendo a pena, permitindo que você aproveite um momento de estabilidade e abundância. Talvez você tenha tomado medidas recentemente em direção a uma meta financeira significativa, como um investimento a muito esperado ou pagar uma dívida. Confie que seus esforços estão construindo uma base sólida para o futuro. No entanto, The Tower lembra que mudanças inesperadas recentes podem ter criado alguma interrupção em seus planos financeiros. Se você passou por um revés, não deixe que isso desencoraje. Esta é uma oportunidade de se reestruturar e reconstruir com maior resiliência. A energia de The Chariot sugere que você está avançando com determinação. Uma oportunidade potencial de crescimento, como uma nova fonte de renda ou uma conexão valiosa, pode se apresentar. Fique alerta e aberto a possibilidades. Este pode ser um momento de mudança de jogo. Por fim, a presença da Rainha de Ouros reforça a sua capacidade de administrar recursos com sabedoria. Quer você esteja fazendo um orçamento, economizando ou considerando uma compra importante. Sua abordagem fundamentada garante prosperidade a longo prazo. A sorte favorece aqueles que agem com cuidado e confiança. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de dezembro são 27, 62, 9, 45, 31, 88. Amor diário. Em questões do coração, touro. As emoções correm fundo hoje. A lua revela sentimentos ocultos ou incertezas em seus relacionamentos. Se você é solteiro, alguém pode estar abrigando uma admiração secreta por você. Confie na sua intuição. Ela o guiará para descobrir a verdade. No entanto, esteja atento a sinais confusos, pois nem tudo pode ser o que parece. Para aqueles em um relacionamento, The Tower indica que desafios recentes podem ter testado seu vínculo. Talvez um desentendimento repentino ou uma circunstância externa tenha abalado a fundação de sua conexão. As boas notícias. A tempestade passou, e você está se reconstruindo mais forte do que nunca. A rainha de ouros lembra você da importância de nutrir o amor. Mostre paciência e compreensão ao seu parceiro, e não tenha vergonha de expressar suas próprias necessidades. Os relacionamentos prosperam quando há equilíbrio e respeito mútuo. Se você tem refletido sobre uma conexão passada, o 10 de copa sugere que alguém da sua história ainda pensa com carinho em você. Embora a nostalgia seja natural, concentre-se no que traz harmonia ao seu cenário emocional atual. Seu coração está pronto para a realização, seja por meio do aprofundamento do seu vínculo existente ou da aceitação de um novo amor. No trabalho. A esfera profissional está agitada com a atividade touro, e as cartas mostram um progresso significativo à frente. O carro sinaliza que você está se aproximando de um grande marco na carreira. Seja concluindo um projeto de longo prazo ou assumindo uma função de liderança, sua determinação será fundamental para superar desafios. A rainha de ouros representa sua abordagem prática ao trabalho. Você tem uma habilidade natural para criar ordem e sucesso, e seus colegas ou superiores estão notando suas contribuições. Continua investindo seu tempo e energia em tarefas que mais importam. No entanto, dê-me o alerta contra mal-entendidos no local de trabalho. Evite tirar conclusões precipitadas ou agir com base em informações incompletas. Uma situação que parece confusa agora ficará mais clara com o tempo. Confie em seus instintos, mas permaneça fundamentado em fatos. Por fim, The Tower lembra que mudanças repentinas podem surgir, mas essas interrupções estão abrindo caminho para melhores oportunidades. Abrace a mudança. Pode ser começo de algo transformador para sua carreira. Saúde. Seu bem-estar está em alta. Touro. Mas a energia de hoje pede atenção plena. O nove de ouros enfatiza a importância do equilíbrio. Se você tem trabalhado demais ou negligenciado autocuidado, reserve um momento para priorizar o descanso e o relaxamento. A rainha de ouros encoraja você a se reconectar com hábitos nutritivos. Isso pode significar cozinhar uma refeição saudável, passar um tempo ao ar livre ou se envolver em uma atividade relaxante que repõe a sua energia. A saúde física próspera quando o bem-estar emocional também é cuidado. No entanto, demo indica que estresse persistente ou emoções não resolvidas podem afetar seu humor. Preste atenção aos sinais de ansiedade ou fadiga. Escrever um diário, meditar ou conversar com um amigo de confiança pode ajudar você a processar esses sentimentos. Por fim, The Tower sugere que os recentes sustos ou desafios de saúde já ficaram para trás. Você está entrando em uma fase de recuperação e renovação, mas é vital continuar a construir hábitos mais saudáveis para garantir estabilidade a longo prazo. Família e amigos. A dinâmica familiar hoje parece solidária. Mas transformadora, touro. O carro sugere que você ou um ente querido pode estar embarcando em uma jornada significativa, seja ela física, emocional ou espiritual. Esse movimento cria uma oportunidade para fortalecer os laços. A presença de The Tower indica que um mal-entendido ou conflito passado dentro da família criou tensão. Embora possa ter sido perturbador, esse momento de convulsão trouxe clareza e uma chance de reconstruir relacionamentos com honestidade e compaixão. A Rainha de Ouros destaca seu papel como cuidadora dentro da família. Sua energia de aterramento traz estabilidade aos outros e eles frequentemente confiam em sua sabedoria. Esteja aberto a oferecer conselhos ou apoio, mas também permita espaço para que outros cresçam. Por fim, Demon sugere que um membro da família pode estar lidando com emoções ocultas ou incertezas. Incentive a comunicação aberta e lembre-os de que eles não estão sozinhos. Sua intuição o ajudará a navegar nessas situações delicadas com cuidado. Compatibilidade. Hoje, você encontrará fortes conexões com escorpião, capricórnio e virgem. Esses signos trazem estabilidade e compreensão para sua vida, ajudando você a enfrentar desafios com determinação compartilhada. Interações com gêmeos e ares também podem trazer insights valiosos, embora possam parecer mais intensas ou dinâmicas. Sua cor da sorte hoje. Verde esmeralda simboliza renovação e crescimento. Use ou medite sobre essa cor para convidar abundância e clareza para o seu dia. A frase do dia. Depois da tempestade vem a calmaria aí. Com ela, a oportunidade de reconstruir mais forte do que antes. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!